Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueiro teve a atitude surpreendente diante de seus fãs e caso repercute nas redes sociais. Neste vídeo também vou mostrar pra vocês que a cantora Iara Tchê, vocalista da banda Desejo de Menino, veio ao público aí desabafar em suas redes sociais logo após ter um show cancelado em cima da hora na cidade de Jacobina, na Bahia. Mas enfim, a primeira informação que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Zé Vaqueiro. Tinha um fã ali tirando foto, cara, de junto do seu ônibus com sua foto e ele viu aquilo ali e resolveu ir até o fã, velho, e ir lá e tirar foto e tudo mais. Achei muito interessante aí da parte de Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro ultimamente vem sofrendo muitas críticas, ainda mais logo após aquele acontecimento que aconteceu com o DJ Ives, as pessoas lhe criticaram bastante. Porém, na atualidade, na minha concepção, Zé Vaqueiro ainda continua sendo um dos maiores cantores de Piseiro e um dos maiores cantores nordestinos, até porque ele hoje é dono de um dos cachês mais bem pagos aí do segmento. Pra vocês que não sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre cachês, onde eu trouxe o cachê dele, de Mário Fernandes, de Felipe Amorim, entre outros cantores. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima de um do Ciscard aqui pra você clicar e conferir pra vocês verem aí completo. Mas enfim, eu vou mostrar aí pra vocês esse vídeo de Zé Vaqueiro pra vocês terem noção do que foi o que ele fez. P2 faz tirando foto com o meu ônibus e fui lá tirar com eles. E... Passa, Vaqueiro! Bora, vamos! Aê, vamos aí, velho! Aê, valeu, valeu! Valeu, velho! Pois é, rapaziada, muito top aí isso que Zé Vaqueiro fez. Deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam aí dessa atitude do cantor. E só mostra também que ele é dono de uma humildade muito grande. Pois é, rapaziada, outra informação que eu tenho pra mostrar pra vocês é envolvendo a banda Desejo de Menina. A banda tinha um show marcado na cidade de Jacobina, na Bahia. Porém, esse show não aconteceu. E aí, Rô, começou a rolar diversas coisas. E a cantora Yara Tchê veio a público aí falar o que realmente aconteceu. O melhor falando, dando sua versão do caso. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí. E até o próximo vídeo. Assiste o vídeo completo que é um vídeo muito grande. Chão! Oi, amores, boa tarde. Vim aqui, que eu deixei até lá no Instagram da Desejo de Menina, né? Dizendo que eu ia me pronunciar nos stories e que queria falar o que eu penso também. E fiquei lá lendo alguns comentários que me deixaram muito triste. Porque a verdade é que quem quer, fala o que quer, né, gente? Todo mundo vai falar o que quiser. E só a gente sabe o que a gente passou nessa noite anterior. Foi uma noite hiper desagradável. E eu vim aqui me pronunciar sobre esse show de Jacobina que não aconteceu. Vim me pronunciar em respeito aos nossos fãs, aos meus fãs, as pessoas que gostam da Desejo de Menina e que foram pra o evento. Ou que se prepararam pra ir pra o evento pra nos ver. E explicar bem direitinho como aconteceu e o que aconteceu. Desde quando isso tá acontecendo, tá? Então, vamos conversar um pouquinho. E é bom quem puder encaminhar, compartilhar esses stories. Por favor, façam isso. Pra começar, gente. Pra você que é de Jacobina. Ou pra você que quer entender o que tá acontecendo. Vamos lá. Uma contratante chamada Camila nos procurou. É o nome dela que tá no contrato desse show de Jacobina. Certo? Ela nos procurou. Ela fechou o evento, né? Essa data dela era 19 de março de 2022. Essa data dela de Jacobina. Devido a um decreto que teve em Jacobina, fecharam lá. E ela precisou de uma nova data. Nós remanejamos uma data pra ela. Ela escolheu essa data em junho. E nós mantemos o mesmo valor da data. Porque junho, todo mundo sabe que as datas têm valores mais altos. Porque é o nosso São João, né? É a nossa época de trabalhar. Mas nós mantemos o mesmo valor pra ela. Porque nós entendemos que o decreto não era algo que ela teria a ver, né? Então, a gente fez pra ajudar. Enfim. Só pra vocês entenderem o que está acontecendo desde o ano passado. Certo? Tudo eu tô explicando pra que vocês entendam que não foi algo feito de última hora. Tá? Ela não comprou um show anteontem. Ela comprou um show faz bastante tempo. Ela teve tempo pra se planejar. E pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, foi o seguinte. Nós nos deslocamos de Teresina pra Jacobina. Tá? Quase 900 quilômetros. Pra ser bem específica, 879 quilômetros. Nós rodamos pra Jacobina. Nós havíamos recebido parte do dinheiro. Nos nossos contratos passados, o contratante paga antes da montagem o restante que falta. Tá bom? Os outros 50%. Chegando lá, já começou uma história de desconto. Porque ela começou a dizer que por a gente ter chego por base de 9 da noite que ela sabia que nós iríamos chegar nesse horário. Por a gente ter chego nesse horário, ela precisou colocar uma estrutura. Porque ela não sabia se a gente ia chegar a tempo de montar. Porém, nesse print aqui, vocês podem ver que desde o início, a ideia de estrutura dela já era essa grandiosa. Que você só faz se você tiver dinheiro pra fazer. Né? Então, desde o início, a intenção dela era fazer uma estrutura grandiosa. Desde o começo. Então, na data aí do print, vocês podem ver que foi dia 13 de maio. Tá bom? Então, não foi uma coisa que ela precisou botar de última hora. Inclusive, nesses áudios abaixo dessa estrutura, é ela pedindo pra moça do escritório que nós pagássemos junto com ela essa estrutura que ela queria. E nós deixamos claro que não pagaríamos, porque nós temos estrutura. E se ela quisesse que a gente montasse, a gente montaria. Mas ela disse que ia fazer do jeito dela. Então, tudo bem. Então, nós chegamos lá com tempo hábil para montar se ela quisesse, para fazer o que quisesse. Nós chegamos em Jacobina ontem, por volta de 9h30 da noite. Nos hospedamos no hotel. Já tivemos problema com ela desde a alimentação, porque nós chegamos lá e simplesmente foi dito assim, a janta é pizza. Nós não trabalhamos dessa forma, porque eu tenho pessoas na minha banda que são diabéticas, tá? Eu tenho pessoas na minha banda que seguem uma dieta restrita. Então, nós não temos frescura com nada. Nós só precisamos de uma alimentação normal, arroz, feijão, coisas comuns, né? E já chegamos lá e já fomos informados dessa forma que isso não acontece desse jeito, né? Mas tudo bem. Daí, a gente, mesmo assim, a gente jantou o que tinha lá para jantar, porque o nosso propósito era chegar e fazer o show. Nós passamos o dia todo na estrada. Então, o que eu quero deixar claro é assim. Não teria nenhum motivo, gente, para a gente rodar 879 quilômetros, chegar no lugar e ir embora, tá? Então, não teria nenhum motivo se não fosse realmente tudo o que aconteceu. Que foi o quê? Quando chegamos, eles começaram a alegar que pelo horário que a gente tinha chegado, eles tinham que ter um desconto, porque não sei o quê, e começaram a querer tirar do valor o valor que a gente tinha para receber. A gente disse que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E começou o ônibus da banda, junto com a produção, foram para o clube, foram para o evento, tá? Tudo. E meu financeiro ficou lá tentando resolver, certo? Para vocês terem uma ideia, a decisão de ir embora foi tomada após a meia-noite e 30, tá? Nós esperamos até meia-noite e 30 para receber o dinheiro. Então, assim, eu vi lá que nos comentários o Jô Wilson, que é uma pessoa que não tem o nome dele em nenhum momento no contrato, mas ele está envolvido no evento, tá? Então, assim, eu vi lá que ele colocou que eles estavam com dinheiro, então eu não entendi. Primeiro ele disse que eles reuniram o dinheiro para nos dar. Então, significa que vocês já não tinham dinheiro. Foram arrumar o dinheiro de última hora. Depois ele disse que não, que tentou fazer um acordo com a gente, que queria fazer um pix para a gente, mas o horário, por a gente ter chego muito tarde, não dava mais para fazer um pix. Então, assim, era um pix ou era um dinheiro? Então, assim, já começa a se contradizer daí, né? Primeiro que uma festa que está pronta para acontecer há tanto tempo, você já devia estar com dinheiro. Depois eles disseram que a promessa da gente, que a gente tinha que ter chego lá meio-dia e tudo. Nesse outro print que eu vou colocar aqui para vocês com a contratante, vocês podem ver a cobrança do meu escritório, tentando que ela preenchesse o checklist. Para quem não sabe o que é um checklist, é quando a contratante preenche, a partir de que horas que o hotel vai estar disponível, que horas que vai estar pronto o pessoal do som, de toda a estrutura, para a gente poder ir para o palco, montar a nossa parte, etc. E ela não preencheu nada disso. Aqui no print você pode ver. Se eu nem sabia em que horário o hotel ia estar disponível, como é que eu ia prometer chegar num horário, se nem as informações foram passadas para a gente? Porém, como eu disse a vocês, nós costumamos chegar sempre com o tempo hábil para executar o nosso trabalho, inclusive o nosso horário. Em Jacobina ontem era duas da manhã, tá bom? E a gente chegou nove e meia da noite, então a gente teria montado a estrutura todinha, teria feito o show todinho, mesmo que não precisasse, porque como eu disse a vocês, o plano dela de estrutura já estava montado há muito tempo, tá? Então ela está dizendo que contratou uma estrutura porque nós chegamos tarde, isso é mentira. Como vocês podem ver no print anterior, ela já tinha esse pensamento desde 13 de maio. Enfim, para vocês entenderem, eu estou muito chateada porque nós fomos coagidos, nós fomos ameaçados, tá? Mandaram fechar os portões do clube, dizendo que a minha banda não ia sair de lá de dentro, tá? Sem efetuar o pagamento, eles mandaram fechar os portões do clube. Colocaram pessoas com atitudes suspeitas em volta do nosso ônibus, dando a entender que estavam armados, que de alguma forma tentando nos coagir, né? Como eu disse, fecharam os portões do clube, proibindo a minha banda de sair. Foi quando os meus meninos desceram para resolver. Depois o Joilson foi até o hotel. Joilson, mais uma vez, frisando que não existe o nome dele no meu contrato. Eu não fechei nada com o Joilson, tá? Então, assim, ninguém fechou nada com o Joilson. E Joilson foi até o hotel que nós estávamos hospedados, ligaram no meu quarto, mandando eu descer, tá? E ligaram para o Alessandro, começaram a incomodar o Alessandro no WhatsApp, no telefone, tudo quanto é lugar, tá? Depois a minha, a Magda do escritório desceu, junto com os meninos para tentar resolver e conversar. E eles completamente alterado, viu? Completamente alterado, sendo grosseiro, fazendo ligações para A e para B, tá? Dizendo que a gente não ia sair do clube, que a gente não era para deixar a gente sair de lá e tal. Então, assim, gente, a gente não trabalha dessa forma, não trabalhamos com medo, sob pressão, porque isso aqui, além da gente fazer porque a gente precisa, a gente faz porque a gente ama. Então, assim, a partir do momento, como a gente deixou claro na nota oficial, a partir do momento que mexe com a integridade física, tá? Mental e moral dos meus meninos, não acontece show nenhum, porque ninguém aqui trabalha com medo. Eu não preciso ser ameaçada, ser coagida. E Joilson e ninguém precisa estar no hotel discutindo meia-noite e pouca, porque meia-noite e pouca eu já deveria estar com o meu pagamento feito. E a minha banda já se organizando para sair, porque a saída da banda, nós temos aqui nosso grupo de trabalho, tá? Aqui a saída da banda era meia-noite e quarenta, para ir para o clube, então, assim, tudo estava encaminhado para acontecer. Para resumir, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, jamais nós iremos rodar de tão longe para chegar em Jacobina e não fazer um show, porque nós tocamos em vários lugares, inclusive na região ali toda da Bahia, e todo mundo conhece a Desejo de Menina, são 20 anos quase de história. Nós não temos para que manchar nosso nome por nada, então, nós já fizemos shows particulares para dez, para quinze pessoas. Nós já tocamos em clubes grandes, que deu quatro, cinco, dez pessoas, e nós fizemos o show, porque para mim, uma pessoa, ou cinquenta mil pessoas, tem o mesmo valor, tá? Só que a integridade física, moral e mental dos meus meninos é inegociável, tá? Isso não tem preço. Então, não ache que você ameaçando, que você coagindo os meus meninos, que você agindo dessa forma, você vai me fazer tocar, porque os meus meninos não trabalham com medo. A gente não estava errado, estávamos na nossa razão, precisávamos receber. Funciona assim, você contrata um produto, você faz um evento, e você tem que ter dinheiro para arcar com isso. Então, se meia-noite e pouca tinha alguém no hotel discutindo com a minha equipe, como ele botou aí no comentário da gente lá na banda, que ele foi maltratado, foi não sei o que no hotel, o que é que você estava fazendo no hotel meia-noite e pouca, se meia-noite e pouca, o pagamento da minha banda já deveria ter sido feito, e eu já deveria estar a caminho para trabalhar. Então, é muito óbvio tudo o que aconteceu. Quem quiser acredita, quem quer acredita no que quer, então, eles vão falar o que eles quiserem, o que aconteceu com a gente foi isso. Quem conhece a desejo de menina, quem conhece a nossa integridade, a nossa forma de trabalhar, de respeitar, de ser respeitado, sabe como é que funciona? Tudo, tá? E foi isso que aconteceu, e foi uma pena, porque, com certeza, nós teríamos um show lindo para fazer para a Jacobina, como os que a gente faz em qualquer lugar do Brasil, tá? Para quem estivesse lá. Espero que, em resumo, vocês tenham conseguido entender mais ou menos o que aconteceu. Como eu disse, eu sinto muito, porque nós não saímos de casa para não executar um show. A gente sai para fazer o show, entendeu? Então, a gente jamais teria rodado isso tudo para não fazer um show em Jacobina. Então, como eu disse, chegou um momento que já não era mais dinheiro. Chegou um momento que já era respeito, já eram ameaças, nós fomos coagidos, estávamos com medo, e achamos que a melhor atitude, depois de meia-noite e meia, achamos que a melhor atitude, já que o nosso horário era duas da manhã e nada tinha sido resolvido, a melhor atitude era ir embora. Pela segurança da gente, pela integridade dos meninos, porque eu levo mais de 20 vidas comigo e eu quero entregar elas de volta em casa com segurança. Então, sim, foi tomada a decisão de ir embora, tá? E é isso. Peço desculpas à Jacobina e a todos os nossos fãs que estão sempre acompanhando a gente.